eu vou voltar agora tá caindo tudo o pc que já tá aberto aqui é o molecada já tô arrumando aqui ó no meio da gravação aqui vamos vamos mexer com 4k aqui ó aí travou mais morto aí agora então eu deixei o computador aqui e está sem espuma o quarto tá esse eco é do cara aí eu tô mudando aí ou mais pra frente eu mais pra frente não é o vídeo de hoje vai ser seis horas que eu vou soltar esse vídeo então é por exemplo eu comprei duas camiseta nova pra mim porque eu estou sem tá faltando roupa pra mim que eu tô vestindo g essas coisas estão tão mais assim no gg e aí tem um adendo sabe o que acontece eu comprei a a plaquinha que extensor de quero de 10 centímetros achando que ia ser pequeno pra pela extensão e tal da placa mãe se gostava mas não é é bem grande até então se você for comprar contundi sim que aí dependendo do gabinete o gabinete pequeno assim de altura mas de largura é grande aí o que compensaria era o de 5 centímetros mas eu comprei para sobrar e infelizmente agora tá no final tá no no pc o cover do pc mas é isso aí vídeo rápido só para falar o motivo do sumiço lá das live tá mas o youtube tá aí ó todo dia tá tendo vídeo tá é amanhã já não tem vídeo no youtube por caso que acaba na que acabou a série do residente igua é que eu não gravei mais vídeo lá na 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 twitter né então não fiz mais lá no twitter mas para entretanto eu vou voltar a fazer os vídeos vai ter um dia só de tipo sem vídeo no youtube que vai ser amanhã mesmo mas é sábado domingo segundo eu vou gravar tipo vou gravar o resto tudo do do residente igua aí aí com isso que com isso vou conseguir depois formato ao pc e tudo mais e tal mas eu tenho que colocar a placa de captura então estou esperando a a placa de captura vim e tudo mais pra gente fazer as lives de dark souls 3 sem aquelas travação essas coisas bag de ar e eu acho que a gente vai conseguir rodar em 4k mesmo sendo fps tipo porque o xbox no xbox base que é o fete é o s então ele vai falar que o fete mas é isso aí eu tô hoje já tamo aí já comprei a placa de captura e vai ter vai ter lá e vai ter vídeo lá na na twitter que a plataforma roxa tudo o mouse tá roxo e por enquanto essa vai ser a face canta do tipo vai ser assim ó mais ou menos gente vou aparecer assim as lanas live o 13 então é isso aí vou ficando por aqui e na vinde o aviso um aviso rápido mais um aviso cheio de coisa para vocês verem como que é e conquistar o mandamento do canal aí mas isso aí seja da tarde de novo que esse daqui tá então é isso amanhã tem live a partir das 5 da tarde mesmo é a partir da 5 da tarde amanhã o live segunda quer dizer live sexta sábado domingo à noite beleza tá então é isso vou ficando por aqui no vídeo e o calendário de live vai ser totalmente modificado tá vai ser só sexta sábado domingo e no período da noite beleza então é isso vou ficando por aqui e é nós vai ter um outro setup mais em breve pra vocês tá e se vocês quiserem falem se vocês querem um boxe tá do boxe na placa de captura e tal porque eu não fiz a boxe do caminho porque o cara o boxe não vai dar tanto viu assim não e também ninguém vai gostar mas é isso aí tá uma coisa que eu não falei pra vocês ó a caixinha aqui a caixinha do da shopping que eu comprei eu falei pra vocês mais tá aqui esse é o controle frankstein tá sem botão onde tá sem botão select e o analógico está todos na brado o de mira ainda mas se bem que esse analógico direito nem usa quase nós nem usa no resident evil 4 então esse daqui seria mais com um jogo de luta um um beat and up um deve mais cry dependendo da minha cor também é que tem uns deve mais quase que usa isso daqui como algum poder então isso aí essas são as novidades do canal e é isso aí moçada vamos começar vamos continuar aí firme forte e eu vou vou fazer um vídeo também montando montando a limpando e montando com a placa de captura tá o pc aqui beleza então vai ser só isso mesmo frigo e é nós valeu falo falo